O amor da realidade é o nosso, da realidade é o nosso, da realidade é o nosso, da realidade é o nosso. Seja bem-vindo ao canal do Tibolaço, eu sou o Dieguinho. Então, rapaziada, tá entrando no ar mais um giro de notícias do meu, do seu e do nosso, Clube de Regatas Vasco da Gama. Você que tá chegando aqui pela primeira vez, inscreva-se no canal e ative o sininho para não estar perdendo os próximos vídeos. Bom, rapaziada, vamos começar aí o nosso girão de notícias antes desse seu like aí. Depois, se não gostar do vídeo, pode deixar o dislike também que tá valendo, o importante é você interagir aí com o nosso conteúdo. Bom, galera, a notícia que eu tenho pra dar agora não é muito boa não, na verdade não tem nada de boa na notícia. É a seguinte, a TV Globo, devido a esses problemas aí do coronavírus, óbvio que isso tá afetando todas as camadas da sociedade. E o que que tá acontecendo? A Globo entrou em contato com os clubes, exigiu uma resposta deles até amanhã. Todos os clubes na Série A têm garantido, só por participar do Brasileirão, 22 milhões de reais. E essas parcelas são pagas a longo de todo o ano. No primeiro semestre, os valores são menores. E aí sim, a partir de julho em diante, a emissora começa a pagar o valor mais grosso. E quando se encerra o campeonato, mediante classificação do campeonato e quantidade de jogos transmitidos, a emissora conclui o pagamento, pagando ali no final de dezembro, beleza? Então o que que acontece? Além dos estaduais estarem interrompidos, A matéria diz ali que 25% do valor a ser pago do Campeonato Paulista não foi pago, tá suspenso. O montante exato do Campeonato Carioca não diz na matéria. Mas é o seguinte, os clubes vinham recebendo na casa de 2 milhões de reais. Então o que que acontece? A Globo fez uma proposta de redução de 40% do valor. Outra briga que tá rolando também é a seguinte, Os clubes já se prontificaram, ó, nem que esse campeonato acabe em 2021 vai ter que ter 38 rodadas. Por quê? Se reduz a quantidade de rodadas, naturalmente, se você paga por um campeonato de 38 rodadas, é um preço. Se você vai pagar por 20, 22, 30, que seja, você vai pagar menos, são menos jogos, isso é óbvio. Então os clubes já bateram o P.O., é 38 rodadas e ponto. Então, muito provavelmente, se demorar muito a voltar o campeonato, o Campeonato Brasileiro de 2020 vai ser 2020 e 2021. Então a situação é muito complexa, os clubes ficaram estarrecidos, tomaram um susto com a proposta da Globo. Vão se reunir novamente e provavelmente amanhã teremos novidades aí sobre o assunto. O assunto é polêmico, né, mas também é natural, tá todo mundo passando um problema, porque é uma ação em cadeia, galera. O que acontece? A Rede Globo compra dos clubes o poder de poder transmitir os seus jogos. E aí quando ela ganha o direito de transmitir e televisionar os jogos, o que ela faz? Ela anuncia no mercado, pros parceiros, pras grandes marcas, né, ó, vem fazer sua propaganda aqui, sua merchandise aqui, ó, mas pra anunciar no Brasileirão aqui tem que pagar tanto. Entendeu? Então naturalmente, a matéria diz que a Globo paga 440 milhões pelo Campeonato Brasileiro, então naturalmente ela agaria mais do que isso. Então o que acontece? Com esse problema as empresas estão todas sem dinheiro, então naturalmente o que vai acabar acontecendo? Muitos patrocinadores vão dar a linha na pipa, vão ir fora. E sem contar que duas equipes que subiram agora pra Série A, o Curitiba e o Bragantino, nem contrato tem com a Globo ainda. Então nem contrato eles fecharam, tá dando um rolo danado, o Atlético Paralense, por exemplo, só fechou a TV aberta, não fechou a TV fechada. E isso não é uma exclusividade da Globo. A Tanner, que é a emissora que fechou com algumas equipes ali, principalmente as equipes do Nordeste, também tá chamando as equipes pra poder renegociar os valores. Tá dando uma confusão danada, até porque os contratos já estão assinados. Mas enfim, esse é o cenário de momento, provavelmente amanhã deve sair alguma atualização e eu trago pra vocês. Então deixa aqui nos comentários a opinião de vocês sobre o assunto, porque eu sei que o assunto é polêmico. Tu já imagina os clubes perdendo patrocínio, como o Vasco perdeu o Azeite Royal. Aí agora os clubes já estão combalidos com a dificuldade danada de perder 40% do que estavam contando de ganhar. Já com o que eles ganham normalmente, já passam no vermelho, você tá vendo o Vasco aí todo enrolado. Imagina perdendo 40% da maior fonte de renda de todos os clubes, que é a televisão. Então é muito complicado essa situação aí. Bom, rapaziada, antes da gente entrar na próxima notícia, eu tenho uma novidade bacana pra vocês, que é a seguinte. Quarentena, você em casa, de bobeira aí, já pensou em ganhar um PS4? E a promoção está acabando. É esta semana ainda, entre sexto e sábado, beleza? Finalzinho dessa semana, eu vou fazer o sorteio do Playstation 4, que é uma parceria do canal Futebolaz com a 1xbet. Você pra concorrer é simples. Vem no primeiro comentário fixado desse vídeo, clica no link que tá ali, faz um cadastro, um pequeno depósito. Manda o comprovante pra mim por e-mail, futbolaco2019.gmail.com e você irá concorrer a 1PS4. O e-mail do canal fica sempre na descrição de todos os vídeos aqui. Se você, de repente, tá com dificuldade, tá ali, é só colar e digitar lá, beleza? A 1xbet é a maior global bookmaker do mundo, é um site de aposta pra quem é maior de 18 anos. Parceiro do Barcelona, do Chelsea, do Liverpool e também patrocinador do Campeonato Brasileiro. E você pode, como eu disse, ganhar uma grana muito boa. A empresa é séria, dá ganhos rápidos e ganhos muito bons. E eles fazem apostas, tanto nos esportes tradicionais, que nesse momento estão suspensos por causa da pandemia, mas também em esportes eletrônicos que estão todos pro vapor. E-Games, tem também UFC e várias modalidades. Só clicar no E-Games ali, você vai ver todos os links ali de apostas que eles fazem. E eu te garanto, a empresa é muito boa e tá dando essa moral pra vocês. Vocês podem ganhar esse PS4 esse mês, tá acabando. Depois não adianta chorar. Então manda o seu comprovante, coisa mínima ali, pouco mais de 20 reais, você irá concorrer a esse PS4, beleza? A 1xbet é parceira do canal do Timbolaço. Outra coisa bacana, o Vasco, no seu site oficial, divulgou uma nova parceria com a License Solution, que atua no mercado de licenciamento de produtos. Eles iriam cuidar da gestão de licenciamento de produtos do Vasco. E eu vou ler pra vocês a nota oficial na íntegra que o Vasco postou em seu site oficial. O clube de regatas Vasco da Gama firmou parceria com a License Solution, empresa que desenvolve soluções focadas no mercado de licenciamento, utilizando tecnologia como seu principal diferencial. O clube utilizará a Royalty Controller, software de gestão de contratos de licenciamento, como ferramenta de apoio para a sua área de licenciamento de produtos. Através da tecnologia da empresa, o Vasco da Gama irá monitorar a venda de seus produtos licenciados e controlará os royalties gerados pelas empresas licenciadas, mantendo o controle efetivo sobre todos os valores que serão cobrados, garantindo ainda assim mais receita para o clube, beleza? A adoção das soluções da License Solutions visa otimizar a gestão dos contratos de licenciamento de produtos, dando maior agilidade, confiabilidade e total transparência em todos os processos relacionados. Sobretudo, a uma das etapas mais importantes das previstas nos contratos, a prestação de contas das vendas geradas. Além disso, com o foco em explorar ainda mais sua marca e expandir suas receitas no mercado de licenciamento de produtos, a marca Vasco da Gama estará disponível aos interessados e licenciá-los no portal do licenciamento, que é o seguinte, www.portaldolicenciamento.net. Marketplace que possibilita a conexão entre indústrias e as marcas para gerar novos negócios, aumentando assim o mix de produtos licenciados do clube. A questão é a seguinte, o Vasco procurou um novo parceiro para poder estar gerindo toda a carteira de licenciamento do Vasco. Ou seja, trocando em miúdos, o Vasco contratou uma empresa para ela ser responsável por poder cuidar de todos os contratos e negociar todas as questões de produtos licenciados. Inclusive, dei um site para vocês agora, www.portaldolicenciamento.net. É o site que você usa para poder fazer parcerias com o Vasco e vender produtos licenciados do clube. Isso gera royalties para o Vasco. Então, segundo o site oficial do clube, o presidente Alexandre Campello quer gerar mais transparência e deixar mais claro todas as vendas de produtos do clube e aumentar e otimizar, né? Aumentar as suas receitas e, consequentemente, com a contratação dessa empresa, a License Solutions, aumentar as vendas de produtos licenciados do Vasco. Bom, rapaziada, então é isso. Esse era o Giro de Notícias que eu tinha para trazer para vocês. Vem aqui embaixo e deixe seu comentário sobre tudo que a gente comentou. É importante ouvir vocês. Lembrando que a resenha nunca acaba. Ela fica aqui embaixo. Sua opinião é importante. Comente sobre tudo que a gente falou. Se inscreva no canal, ative o sininho. Segue a gente nas mídias sociais também. E deixe seu like também, importante. Se você que assistiu, afinal, não gostou, deixa o dislike também se você não gostou, que está valendo, beleza? 1, 2, 3, futebolasso. Tamo junto, família. E a qualquer momento, alguém volta. Vasco. Tamo junto.